A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válido também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Hadescast, eu com mais um vídeo. E hoje pra vocês aqui, mais um videozinho sobre The Elder Scrolls. Novo jogo aí que foi anunciado pela Bethesda, pouquíssimas informações, mas agora temos alguma coisa a mais aí que pode ser alguma coisa extra do possível nome do próximo game. Muita gente aí começou a falar sobre esse possível nome aí do novo The Elder Scrolls, que ele vai se chamar Redfall. E esse nome aí não veio do nada e sim, ele tem um embasamento e a gente vai comentar dele aqui um pouquinho. E a gente vai falar que se realmente for esse nome aí, eu vou mostrar o porquê pode ser ele, o que vai acarretar e o que a gente pode esperar lá de The Elder Scrolls. Então antes de eu começar o vídeo, só peço pra você deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho aqui do canal. E também deixar aqui a sua opinião a respeito do vídeo, do que eu vou falar aqui, do que você acha, se é Redfall ou não. E conforme com o vídeo aí eu vou decorrendo, vocês vão vendo aí a minha opinião. Então, vambora falar aí do maravilhoso Elder Scrolls 6. A primeira coisa que a gente precisa falar é da marca registrada. Primeiro, acontece que todos os jogos aí, os jogos da Bethesda, eles são registrados no site do governo com o seu nome da sua marca. Então, essa marca é sempre registrada pra não ter problemas depois de marca e depois outra pessoa vai lá e colocar o mesmo nome. Esse tipo de coisa, esse tipo de registro evita isso. E recentemente aí, o pessoal aí na internet mostrou, vou deixar até o link aqui na descrição, de uma empresa que registrou a marca Redfall. E quem registrou aí, leva o nome aí de Zemax Media. E se você for pesquisar sobre a Zemax Media, você vai descobrir que ela registra várias marcas da Bethesda. Então, ela registrou o Morrowind, o Oblivion, o Skyrim, o Redfall, mas também registrou, por exemplo, e fez o Elder Scrolls Online, o Fenstai, Doom, Rage, enfim. Ela registra aí diversas IPs da Bethesda. Então, essa empresa aí, como a gente consegue ver que é verídico, que ela registrou uma nova marca aí chamada Redfall. E por que você pode parecer ser Elder Scrolls? É pelo fato de onde, possivelmente, o Elder Scrolls vai se passar. Mas, inclusive, isso daqui não dá pra gente 100% de certeza de que realmente é o nome do próximo jogo. Por quê? Como eu falei, ela registra várias marcas da Bethesda. Isso pode ser o nome de uma DLC, de uma expansão nova do Elder Scrolls Online, por exemplo. Isso pode ser o nome, talvez, de uma DLC do próprio The Wolfenstein. Então, a gente tem diversos tipos de dúvidas. Eu não sei se eles registram o nome de DLCs aqui. Acredito que sim. Ou pode ser, simplesmente, também uma futura nova IP aí da Bethesda. Então, a gente não tem 100% de certeza. Mas esse nome vem muito a calhar pra gente, porque eu fiz um vídeo aí anterior, falando de onde se passaria, possivelmente, o Elder Scrolls 6, com base em várias coisas que eu vi no Reddit, em alguns vídeos. E tem muitas informações interessantes ali. E, de acordo com o relevo, com o terreno, com o possível clima daquele pequeno teaser, dá mais ou menos pra ter uma noção de que ele vai se passar ou entre High Rock ou também Hammerfell. São dois lugares ali do mapa a oeste. E eu fiz ali no vídeo, se vocês quiserem assistir, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Eu fiz ali mostrando, cortando os lugares que é bem difícil ser eles. Então, a gente foi fazendo por denominação e os locais mais possíveis, se for passar em Tamriel, né? Porque existe outro lugar, além de Tamriel, outros continentes. Vai ser ali naquela área. E eu duvido muito que vá ser em outro continente. Simplesmente pelo fato de que Tamriel não foi totalmente explorada nos jogos da franquia. Enfim, então a gente tem esse possível nome Redfall. Todos os jogos da Elder Scrolls, nem todos recebem nome de província. A gente tem apenas o Morrowind, que é o terceiro. E a gente tem também o Skyrim. O Oblivion, por exemplo, não é o nome de uma área. O primeiro da Elder Scrolls também é a arena, não tem nada a ver. Dodger Falcon é o segundo. Tudo bem, é uma parte do mapa ali. Mas também não é uma província inteira. Então, Redfall não é o nome de uma área. E sim, algum tipo de evento que vai ser o X da questão ali do game, caso seja verdade. Então, vamos falar aqui do possível nome que poderia ser Redfall. Então, Redfall seria mais ou menos uma mistura ou de Redguard e Dodgerfall. Que é um local ali passado em High Rock. Ou simplesmente traduzindo como a queda dos Reds, né? A queda dos Redguards. Isso daí comprova um pouco mais a teoria do fato de onde ele vai se passar. Porque Redguard, basicamente, eles vivem em Hammerfell. É a central deles ali. É onde eles estão. É onde está seu governo. Onde está tudo. Então, pode ser que esse nome aí dê a indução. Que vamos lidar bastante com Redguards. Diferente que a gente lidava muito com os nórdicos em Skyrim. Agora a gente vai ter essa barraça aí. E vai se passar muito provavelmente em Hammerfell. Aumentando aí um pouco mais de certeza as teorias de onde o jogo ia se passar. E baseado nisso, o que a gente pode esperar do game se for passar realmente em Hammerfell? Se for realmente passar sobre os Redguards? E sobre o que seria essa maldita história, esse Redfall? Essa queda aí dos Redguards? Primeiro em Hammerfell, né? Hammerfell, basicamente, a gente teria um terreno totalmente oposto. Ao terreno de Skyrim. Visto que Hammerfell é um lugar muito árido. Montanhoso. Com algumas áreas de gramado. Ele tem um grande deserto. Que é o chamado deserto de Alikir. Que é um dos lugares mais inóspitos de umas regiões de Temeril. Então a gente pode ter vários conflitos ali. Várias coisas relacionadas a esse deserto também. É cheio de monstros. Cheio de gigantes. De escorpiões gigantes. Então esse deserto aí, com certeza, se passar em Hammerfell, vai ser um local bastante mostrado no jogo. E muito provavelmente, muitas ruínas que tem esse local vão ser palcos de várias dungeons aí. Pra gente conseguir passar no jogo. Alguns Redguards, inclusive, habitam esse deserto. Então a gente vai ter um ambiente de outrora ali. Gramados de outras partes realmente quentes e cheios de desertos. Bem diferente do que a gente via em Skyrim. E sobre os Redguards, que são a raça principal aqui. Eles já estão nos outros jogos, né? Elder Scrolls. E eles são uma classe muito fissurada em guerras. Então a gente provavelmente vai ter algum conflito, óbvio. Eles lembram até um pouco os espartanos, né? Porque aqui as crianças e as mulheres e os homens. Todo mundo é ensinado a lutar já a arte da guerra desde jovenzinho. E sempre que tentaram invadir, inclusive, os Redguards, eles falharam. Então eles têm uma grande habilidade, resistência. Sempre são muito bons em atividades que exigem mais força bruta. Eles são muito bons em combate. Eles são mais altos. Eles possuem um tom de pele, né? Moreno, meio moreno pro negro. Devido ali a região também. Eles resistem muito a veneno. Então a gente tem essa raça que é muito forte dos Redguards. E que vai tomar palco aí, se for realmente esse nome de Elder Scrolls. E os Redguards, o que passaria, o que seria possivelmente, assim, né? Teorizando a história do Redfall. A gente tem, mais ou menos ali na Quarta Era, uma grande guerra, né? Essa grande guerra aí gerou um pacto no seu fim em que o Dominion, que era um grupo, eles tinham direito a algumas terras. E essas terras, inclusive, estavam incluídas o sul de Hammerfell. Só que os Redguards não cederam a essa terra. Isso daí começou uma grande guerra contra Dominion. E depois de muito, muito tempo de derramamento de sangue e de lutas, os Redguards conseguiram expulsar os Dominions. E assim, eles assinaram um contrato que cancelava, né? O fato de o sul de Hammerfell ser tomado pelos Dominions. A gente pode ter um jogo baseado aí nesse cenário, né? Porque seria Redfall, a queda dos Redguards. Talvez eles estariam muito enfraquecidos após essa guerra. Mas eu acho que não. Eu acredito ainda que vai ser um outro evento, algum outro cataclisma ali, que vai acabar destruindo alguma coisa de Hammerfell. Vai acabar trazendo a queda dos Redguards em si. E um escolhido, né? Provavelmente seu herói principal, seu personagem principal, vai ser aquele que vai reerguer ou simplesmente escolher outro caminho do reino ali. Então eu acredito que possa ser isso. Eu tava vendo também em alguns comentários, em alguns vídeos, falando que Redfall poderia ser alguma espécie de cataclisma, né? Visto que a gente não tem um nome tão simples assim nos jogos da franquia. A gente tem um Oblivion, por exemplo, que é um evento místico que acontece. Mas eu acho que, não sei, se for, eu consigo associar talvez a meteoros, algum tipo de meteoro, a queda dos vermelhos, Redfall. Mas eu acho que não. Eu acho que esse nome é um pouco intuitivo. Se caso realmente for ele, passar ali sobre Redguards, passar ali totalmente sobre Hammerfell, eu acho que combinaria muito bem. E seria bem interessante, visto que a gente já tem quase muita prova, quase muita certeza de onde o game vai se passar, com aquele pequeno teaser e aquelas análises. Mas, né, isso aqui é tudo bem teoria mesmo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Quem tem bastante conhecimento sobre a história aí do universo de Delta Scrolls aí, quiser deixar aqui nos comentários também. Sinta-se livre pra eu poder ver. Eu vou sempre ler aqui as opiniões de vocês. Embora eu possa não responder todas, eu vou ler, ok? Então, é isso aí. Lembrando, deixa o seu like, me segue nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais conteúdo. É isso aí, eu fico por aqui então. Um grande abraço a todos e fui!